Música Muito obrigado, eu estou muito feliz de estar aqui porque eu sou um ex-CNK Verígico também, agora voltando às origens, porque eu fui esteriólogo na minha juventude uns poucos anos atrás, e agora estou de volta a essa comunidade e muito bem recebido por todos. Então, obrigado. Eu venho aqui com uma perspectiva um pouquinho externa, porque eu venho da área de genômica e informática, de trabalhos na biomedicina. Mas eu acho que isso vai ser útil e eu espero poder contribuir um pouco. Na verdade, eu acho que, não eu pessoalmente, mas essas tecnologias novas, na verdade, vão contribuir muito com o que a gente tem discutido aqui. Eu vou passar rapidamente, para a gente ganhar tempo, porque a gente tem que produzir alguns documentos depois, e eu acho que também muito do que eu tinha para mostrar aqui, é só reiterar coisas que já foram ditas, então não preciso gastar muito tempo nelas. E hoje, então, eu estou no Intervém Belém, para tentar ajudar um pouco, entre outras coisas, nesse trabalho molecular com animais de cabelo. Bem, eu queria começar um pouco discutindo o cenário atual, mas a gente já está sabendo que parar em espécies é difícil, isso causa problemas com aspectos de precaução. A quantidade de espécies que nós vamos achar não vai ter fim tão cedo, e um pouco do problema de hidroglópolis que já foi abordado. Mas isso aqui é um exemplo da região de Bocânio. Vocês olhem que, de lá, todas as cavernas são ou de alta ou de máxima relevância. E aqui em azul, são as cavernas que têm essa relevância exclusivamente por conta dos animais que são encontrados nessa caverna. Isso para mostrar, então, que a fauna, como vocês já viram, é muito relevante para a relevância das cavernas. Eu, inocentemente, achei, então, bom, então tem as espécies descritas aqui. E a minha surpresa foi que, na verdade, não. A gente coloca cavernas como máxima alta relevância sem saber direito o que tem lá dentro. Por exemplo, nesse caso aqui, apenas seis dos espécies, a espécie era conhecida. Outras das pessoas conseguiram chegar a gênero e outras a família. Então, a determinação é feita num espaço que ainda falta conhecimento. E isso não é culpa de ninguém. É difícil mesmo classificar esses filhos. Eu aprendi mais tarde. Isso aqui, numa outra população, vocês veem os animais que foram classificados em espécie, em gênero e somente em família. Aqui são quatro táxis, aqui são quatro táxis diferentes e aqui são sete. Então, o número de táxis não é grande, mas eles são diferentes. Aqui só existe um táxi comum. E a gente tem situações, por exemplo, nessas boas famílias, em que existem onze ou vinte morfotivos diferentes. E cada um é tratado de forma única, indo pelo princípio da precaução, e isso coloca a situação em alto grau de relevância. E eu acho que isso aqui é uma coisa que é insuficiente pra todo mundo. Significa que a gente tá trabalhando numa área em que falta conhecimento pra preencher esse falo. Mas, e outro problema é que não adianta quanto se amostra numa caverna. A gente não vai encontrar tudo que tá lá. Isso aqui é um exemplo de uma caverna, eu esqueci qual caverna que era, mas tá publicado o trabalho, que já foi super trabalhado. E um colega conseguiu identificar uma centopeia nova nessa caverna. Esse aqui é o único exemplar que existe na pasta planeta coletada. Então, você pode voltar a caverna N vezes pra encontrar coisas novas. Um exemplo de como a tecnologia de DNA é... Não sei se melhor ou pior situação, na verdade. Mas o fato é que, por amostragem, você chega a uma saturação relativamente rápida. Mas se você começa a fazer DNA desses bichos, você rapidamente aumentou em 50% de espécies conhecidas. O fato é que você podia saber disso muito antes. E tratar dessa forma, agrupar o que se parece, e dar aos taxonomistas um problema um pouco mais bem mastigado. Você já pode, ao invés de entregar 30 morfotipos diferentes, e de cavernas que quem sabe o que é o que, você já agrupa coisas que são parecidas e dá um trabalho que fica facilitado. A gente pode ver muito mais fundo do que fazendo barcode. Isso aqui é um exemplo de um ambiente marinho. Aqui é o exemplo de fazer barcode indivíduo por indivíduo. E a gente já viu que vê mais o que coletando e fazendo morfologia. E aqui as cores representam taxons diferentes. Então aqui é o que se vê fazendo barcode indivíduo por indivíduo. Mas a gente pode fazer uma coisa um pouco mais interessante. Você pode pegar tudo que você coleta, colocar no liquidificador, para ter aquilo e extrair DNA dessa maçaroca toda. E você vê isso. É muito diferente. Inclusive essas zonas cinzas aqui, que são de coisas que nunca foram vistas antes. Isso é uma abordagem que se chama metabarcô. Então a gente pode ver coisas. Isso foi emprestado do trabalho de metagenômica, porque em bactérias ninguém consegue ver o que está lá. E cultivar essas bactérias é impraticável. Então no mundo da microbiologia, isso já está muito bem internalizado. Nós temos que usar essas unidades taxonômicas arbitrárias, porque ninguém consegue distinguir bicho por bicho aqui. E a gente pode ver muito mais. As tecnologias de sequenciamento de DNA hoje geram, por uma corrida, 6 bilhões de leituras de DNA. Isso é muito mais do que qualquer pessoa tem esperança de ver catando bicho por bicho. Esse é um problema que eu vou passar rápido, porque outra coisa que eu fiquei surpreso é que eu vi o uso de nitroglopo feito de uma maneira muito solta. E a professora Trajano vai publicar um artigo em breve que vai dar uma definição muito melhor do que essa daqui, mas na prática isso aqui ajuda. Então esse aqui é o peixe mais bem estudado, o nitroglopo é provavelmente o mais bem estudado do mundo que é o peixe mexicano. Tem todas as características como essas aqui que são típicas de nitroglopos. Mas a gente pode ser enganado. E eu acho que esse aqui é mais para quem não biólogos da audiência, aqui é um peixe nitroglopo conhecido, mas só de olhar para o bicho a gente não pode dizer. Então, como já foi mencionado por outros colegas, isso necessita de estudos mais amplos e de captura fora das cadeiras. Certo? Eu não vou me estender nisso, já foi notado. Então, eu espero que, não só o que já foi dito antes, mas com essa pequena contribuição, que a gente precisa de avançar das listas que são produzidas pelos estudos contratados. E que a coleção de espécies é a mesma coisa que você estudar o problema debaixo da luz. A gente está vendo uma parte das cartelas. E a gente pode fazer coisas melhores. E que o troglomorfismo pode nos enganar em termos de classificação dos bichos. Em termos de preservação ambiental, eu queria levantar três pontos. Primeiro, que a gente não tem tempo de fazer a coisa que não é feita atualmente. Como selecionar os locais para preservar e alguns modelos de cabelo? Com as taxas de extinção, existem números variados, mas o que há consciência é que elas são altíssimas. Desde o fim dos anos 1800, elas têm crescido bastante. O problema é que, se a gente quer externer a biodiversidade, a nossa taxa de extinção é menor do que a taxa de extinção. Aqui está para todas as espécies e, no caso aqui, eu selecionei insetos para mostrar. A dez mil por ano, nós não vamos escrever tudo o que existe. Então, a gente tem que passar para uma abordagem diferente. Agora, segura na cadeira aí, porque esse número é quase caído da cadeira para ver o quê? O tempo em que o bicho passa dentro dos armários das coleções, até ser distrito. Chuta o número alto aí, é pior do que vocês imaginam. Para insetos, 316 anos. Então, se a gente continuar trabalhando nisso, na parte de descrição morfológica, bicho por bicho, todo mundo tem menos que nunca. Tem que se mudar o patamar disso. E aí é onde eu acho que... Eu estou amplamente convencido de que a teologia molecular e genômica tem uma contribuição muito importante para dar. Isso aqui é totalmente inaceitável para o que a gente precisa de fazer hoje, que é agir rápido. E onde preservar? Essa visão centrada em espécies também, eu acho que a gente pode bancar que ela não funciona. Tem se adotado muito essas plexigas, pichas, pichas carismáticos. Eu acho que ninguém discorda que o panda tem que ser preservado. Mas em termos de preservação de biodiversidade, ele é um bicho carismático. O que as pessoas tentavam fazer, falam, bom, se a gente preserva o urso, o panda ou uma onça, nesse ambiente, nós vamos preservar tudo que está ali debaixo. Eu não vou... Para poupar tempo, eu não vou descrever esse gráfico muito rapidamente. Isso é do Seixos Drums, na América do Norte. Mas foram vários modelos gerados nessa diferença que está aqui. O que se demonstrou, é que se você pega uma, duas, três, dez, nove espécies desses plexigas, e você preserva os ambientes aqui na barra preta, onde elas estão, e o número de espécies preservadas está aqui. Então você vê que, em muitos casos, você pegar dez espécies aleatórias, é mais eficiente do que pegar algumas espécies plexigas. Então, tomando aqui como nosso troglobio, dito, vamos dizer, um livre troglobio como o nosso plexigas, talvez a melhor estratégia de preservação não seja olhar para esse bicho, mas, reiterando, de uma outra maneira o que foi dito, a gente tem que olhar para os ecossistemas e selecionar espécies que abrangem os ecossistemas que se quer proteger e conter com essa visão centrada em espécies. Outra maneira de ver isso, e isso suplanta só os bichos, é ver atributos dos ambientes. Aqui, por exemplo, é um atributo de cavernas que, esse aqui é um trabalho de publicado, isso aqui foi feito pelo meu colega Alvondon, mostrando que o tamanho de caverna é um proxy para a biodiversidade. Ou seja, quanto maior a caverna, isso é um pouco... a gente imagina que seja assim mesmo, mas uma coisa é mostrar com números. O tamanho da caverna implica maior biodiversidade, assim como a disponibilidade de água nessa caverna. E existem diversos outros atributos, físicos e biológicos, que podem montar, gerar um modelo que nos permite, então, identificar cavernas com maior biodiversidade, saindo de novo daquela visão centrada em espécies, para uma visão de modelos no dia deles. Então, nós precisamos andar rápido. Isso aqui não é contra os colegas taxonomísticos, nós precisamos deles mais do que nunca. Mas a gente tem que trabalhar, avançar, e não só entregar bichos que vão para as estradas. E tomar decisões rápidas. E eu acho que a tecnologia genômica pode dar uma produção importante. Muito provavelmente, o foco em ambiente, que parece que é um consenso que é medido aqui, é melhor que o foco em espécies. E os atributos de cavernas podem nos ajudar a selecionar quais, por exemplo. Tem algumas possibilidades aqui, que eu vou colocar sobre como a gente pode avançar. Essa aqui é a SU. É um tiranossauro que está no Museu Field, em Chicago. A SU é um caso interessante da arqueologia americana, porque ela foi escavada por um empreendedor dentro de um terreno de professora. E o empreendedor escavou, achou esse esqueleto maravilhoso e colocou no mercado. Só que naquela ocasião, nos Estados Unidos, isso aqui era propriedade da União. E o FBI bateu na porta dele. Isso foi parar na Suprema Corte. E, para encurtar o caso, a Suprema Corte decidiu que os fósseis são de propriedade do domo do terreno. E a consequência disso é que o SU foi vendido por 8,4 bilhões de dólares. Isso chamou a atenção de um monte de gente que gostava de fósseis. E hoje, há, nunca como antes nos Estados Unidos, que tem gente escavando fósseis. Foi criado um mercado para fósseis. Isso é ruim? O pessoal da academia geralmente fala assim, não, está errado. Mas não é assim. O problema é que, quando o fóssil aflora, se você não escava esse fóssil rapidamente, ele é perdido. E o que hoje está acontecendo é que, ao invés desses fósseis serem perdidos, eles estão parando, mesmo que em coleções privadas, é melhor ele lá, do que correm, pirando o pó. Então, quem sabe? Falta taxonomista, quem pode pensar em criar um mercado que seja interessante para esse pessoal? A gente tem que romper também com essa classificação de lineiros. Essa classificação morfológica, ela tem que continuar acontecendo, mas a gente pode avançar muito antes que ela aconteça. E um dos métodos, hoje, mais utilizados é a geração de DNA barcórdia. Então, com uma sequência pequena do genoma mitocondrial dos animais, nós conseguimos elaborar modelos em que uma espécie tem uma dispersão de variações nessa sequência diferente de outra. Às vezes, com algum problema, nem tudo se resolve tão bem assim, mas eu prefiro muito mais saber que eu tenho três unidades taxonômicas que são parecidas do que três bichos que estão flutuando no espaço. Então, ao invés de eu ter sequências ou bichos que estão no espaço vazio ou você não sabe como que se relacionam com outros, eu posso colocá-los em proximidade com outros já conhecidos. Então, o taxonomista já sabe que, de repente, isso aqui se resolveu bem, eu não preciso de fazer nada. Já aqui, eu preciso de trabalhar para resolver esse ponto. Então, você direciona o trabalho do taxonomista. Isso em microbiologia já está muito bem aceito. E hoje a gente consegue saber a amostra de onde vem, por exemplo, no corpo humano pelo conteúdo taxonômico dessa amostra. Eu não quero necessariamente saber funcionalmente o que está acontecendo. Mas se eu pego uma amostra de alguém, eu sei de onde vem essa amostra. Eu sei também o que essa pessoa come pelo tipo de bactéria que está presente. Então, você extrai funcionalidade pelo conteúdo taxonômico dessas amostras. Eu acho que isso aqui é uma coisa que seria muito útil. E você coloca, você pode fazer a distinção de diferentes ambientes, isso aqui é um ambiente aquático, marinho, de diferentes ambientes pelo conteúdo taxonômico. E você pode agrupar, que vocês não vão conseguir ver, mas você pode agrupar bichos que foram coletados em lugares diferentes, que são parecidos, e você faz isso de uma maneira automática, muito mais rápida. Mas é muito, não são os 316 anos para classificar o incêndio. Então, isso pode ser bastante útil para essa comunidade. Isso aqui é um caso em que essas tecnologias foram utilizadas. É um caso no leste da Austrália. Aqui vocês têm uma árvore taxonômica, a mesma árvore gerada para plantas. E você pode, assim, agrupar os diferentes regiões aqui por riqueza. cada região está colorida de um jeito e você pode aplicar a matemática aqui e saber quais as regiões são as mais ricas, quais são as mais pobres e onde você vai colocar o esposo de preservação. Então, já existem exemplos de uso de... planejamento de preservação com base em informação de DNA. Isso está avançando ainda. Você pode fazer forense da DNA. A gente ouviu uma alusão a esse tipo de tecnologia. Você vai ao ambiente, você não precisa necessariamente nem de capturar o bicho. Você imagina, você chegar em uma caverna, você coleta um pouquinho da terra que está em cima e você vai medir o DNA das pegadas dos bichinhos que passaram por ali. Isso está sendo aplicado, por exemplo, no Canadá, para monitoramento de espécies vazias de peixe, extraindo DNA da água de peixe, do nome de peixe nadouro, e um projeto no Polo Norte para estudo de genética de urso polar pela DNA que vem na pegada dele na neve. E a tecnologia não para por aí, mas tem coisa mais interessante pela frente. E por último, eu queria promover o uso de biologia de sistemas, modelagem de sistemas para a gente fazer escolhas. Isso envolve, a escolha final envolve muitas atividades, interação entre humanos e sistemas naturais, escalas múltiplas de tempo e espaço, muitas stakeholders diferentes com interesses diferentes e consequências monetárias. E aqui, isso nos dá uma visão de um modelo de caverna que eu acho que é um avanço muito grande ao invés de termos listas de espécies. Então, vocês podem olhar isso aqui, por exemplo, como uma caverna. E se você consegue modelar, você entende, por exemplo, um ponto crítico na caverna pode ser, por exemplo, a presença de guano ou a presença de água e o resultado aqui é a diversidade de espécies que estão presentes nessa caverna. Isso aqui pode ser um conjunto de cavernas. E essa caverna aqui é um ponto crítico desse conjunto. Então, esses modelos são muito úteis para a gente fazer previsões e tomar decisões em cima dele. Obviamente, requer um levantamento de dados de qualidade. Mas eu acho que isso aqui como uma visão de onde a comunidade poderia chegar é interessante. isso está sendo já feito. Um exemplo é a expedição Terra Oceans que fez uma navegação global e ao coletar metadados e amostras de animais que não são grandes animais, são plantas, 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 microbiota, já existem modelos de remineralização de carbono, de estruturas de comunidade, drivers ecológicos, sucessão plantônica e visão profunda de biodiversidade. Então, eu não vejo por que em cadernos isso não poderia ser adotado. Então, talvez, nessa última parte, seja interessante pensar em algum modelo para o estímulo dos taxonomistas que a gente carece tanto deles. Há um poder de código de barro do DNA empregado em escala e aqui escala é uma palavra chave. Isso feito para uma meia dúzia de vítima resolve. Isso tem que ser feito em escala. Pode ser muito interessante para acessar a diversidade. Abstrair do conceito de espécie com nome e sobrenome isso é pouco prático. A gente tem condição de trabalhar com essas unidades taxonômicas aqui atrás e isso pode permitir um avanço muito grande e dar mais substância aos tomadores de visão. E, em termos de tecnologia, a gente não passou muito a fazer. Eu vou deixar vocês lerem essas conclusões, mas um outro ponto que eu queria chamar a atenção é que sair do mundo analógico para o mundo digital. A gente tem muito a ganhar com isso. Vocês imaginem uma situação em que alguém descobre faz a captura de um animal no Pará você leva para o laboratório e, às vezes, menos de alguns poucos dias você pode comparar isso com tudo que já foi feito no mundo inteiro e a rapidez disso é muito maior do que o tempo que a gente precisa para fazer a taxonomia desses bichos pelo modo tradicional e deve continuar mas sozinha não vai dar conta de classificar tudo que nós vamos sozinha. Bom, eu acho que eu quebrei o recorde de tempo de apresentação. Muito obrigado. De sala eu vou abrir para perguntas. Guilherme, eu confesso que eu tenho uma certa antipatia com o Barcovo e eu preciso de muito para ser convencida porque, embora eu não seja taxonomista ainda sou da escola da velha escola uspiana de taxonomia mas, me diz uma coisa até, eu posso estar entendendo completamente errado mas eu entendo que o Barcovo a variedade a diversidade de Barcovo ela, na verdade se refere a uma diversificação uma variedade neutra a uma basicamente a cúmulo de diferenças neutras no entanto existe um aspecto da diversidade sabe, na verdade depois, não sei quando eu vou querer falar um pouquinho sobre a variedade da variedade isso é um aspecto que não é considerado quando se fala em diversidade se fala só em variedade ou seja, em diferenças mas existe uma diferença uma variedade de diferenças e, num certo nível o que caracteriza a grande singularidade da diversidade subterrânea é exatamente como ela difere da diversidade de fora então como que a gente vai usando essa abordagem levar em consideração o fato exatamente de que a diversidade subterrânea leva em consideração o fato de que os troglóbios eles têm exatamente esta característica própria entendeu de que se você pegar por exemplo olha, eu estou falando da diversidade de troglóbios isso é uma outra coisa que é muito confundida existe uma coisa que é a diversidade total que leva em consideração troglóbios troglóbios e troglóxenos e a diversidade de troglóbios eles funcionam diferentemente diferentemente as pessoas confundem quando se fala e esse é um dos grandes é um dos problemas do decreto essas coisas são misturadas de uma forma completamente caótica e todas essas questões de relação entre tamanho de caverna é para diversidade total e não de troglóbios e por isso que não funciona porque isso daí não pode ser as coisas tem que ser distintas a questão é a seguinte quando você vai comparar troglóbios o nível de diversidade entre 5 espécies de troglóbios vai ser maior que o nível de diversidade entre 5 espécies troglófilas sendo que quando você aplica o barcode esse nível pode ser igual como é que eu vou resolver isso entendeu se eu só usar o barcode o barcode é um pouco é diagnóstico em termos de ele não reconstrói a história evolutiva e nem ele pretende ser uma ferramenta de taxonomia ele é uma ferramenta de agrupamento então nunca vou substituir vocês não é a pretensão não é a pretensão do barcode agora o que ele faz é o seguinte ele agrupa coisas que são parecidas isso pode estar certo ou pode estar errado mas ele direciona o trabalho e em grande parte das vezes ele está certo ou então ele aponta onde estão os problemas eu acho que o valor está aí agora ele de fato não quer cura a história evolutiva de nada para isso você tem que fazer genes adicionais e o que a gente pretende fazer é fazer uma coisa em tier e você faz o barcode resolveu ótimo não resolveu faz mitocondrial precisa de genes nucleares adiciona genes nucleares e em alguns casos bonitinhos temos tempo para mais uma pergunta Claudiana da Angola América você concluiu a apresentação falando que com as informações de biologia molecular a gente pode comparar os resultados com os resultados do mundo inteiro a gente já já existe bancos de dados robustos hoje que possibilite essa comparação porque muitas vezes o que a gente vê é uma quantidade enorme de informação sendo gerada mas da mesma forma que na taxonomia isso às vezes está dentro de um laboratório ou dentro de uma única universidade e não tem um banco genômico público que você possa acessar e comparar todas essas informações e uma outra pergunta é em relação aos custos dessas análises porque a gente sabe que ainda a biologia molecular é uma ferramenta cara ainda e à medida que a gente vai estudando mais e mais cavernas muito mais amostras vão sendo enviadas para análise é possível aqui no Brasil hoje a gente tem pessoal suficiente para realizar essas análises de forma que a gente tem esses resultados rápidos que possibilite essa identificação e talvez até acelerar o processo de licenciamento como que você vê isso aqui no Brasil atualmente em relação a sua primeira pergunta existem sim bancos públicos o principal deles é o Boa Cesta que é um banco especializado em código de barra então você pode jogar seu código de barra lá e imediatamente você vê uma resposta sobre o que ele se parece agora isso presume uma coisa que eu acho que é uma herança também do meu lado do Gino que é compartilhamento de dados essas coisas não funcionam se a gente sente em cima do dado então presume que todo o dado gerado vai ser colocado em domínio público e eu não vejo quem perde com isso então sim existe tanto o Bold quanto o Team Bank você pode fazer essas buscas agora se você quiser em relação a fazer isso no Brasil hoje não existe uma empresa você pode mandar como serviço para o Canadá e existem mais umas duas empresas que fazem isso do nosso lado no IPP nós estamos nos preparando para fazer isso em escala eu não acho que todo bicho coletado deve ser submetido a essa análise porque tem bichos que os meus colegas olham dá nome e sobrenome e a árvore genealógica eles tem uns que não então vamos focar nesses mais complicados então é por aí que eu acho que é o caminho o retorno realmente é uma quantidade enorme e tem uma coisa eu estava lá no laboratório do Verso Covid aquele dia eles estavam com um balde de aranhas imaturas e eu pedi pelo amor de Deus não joga esse bicho fora eu consigo falar eu não o barcode consegue dizer quais bichos estão ali e as vezes usando o metabarcode então um balde desse tamanho a gente tem como falar quais bichos estão naquele balde em coisas de poucos dias usando o metabarcode então assim eu não posso dizer do nosso lado nós vamos implementar isso para trabalhar com os colaboradores em uma escala interessante agora no Brasil as iniciativas ainda são isoladas eu coordenei o projeto nacional a parte computacional e no Brasil inteiro durante esse projeto foram gerados cerca de 15 mil barcode o que é muito bom porque a gente precisa